A Polícia Militar Rodoviária está em alerta devido aos acidentes na BR-418 em Teoflotone. Dois registros ocorreram em menos de uma hora e a poucos metros um do outro. A reportagem está aqui. Pode balançar. A BR-418 termina no perímetro urbano em Teoflotone, após 177 quilômetros a partir da divisa de Minas com a Bahia. Pelo menos 6 mil veículos por dia trafegam aqui. Além do trânsito de turistas e de cargas, a rodovia também é rota entre a região central da cidade e a parte leste. Com tantos veículos, os acidentes são inevitáveis. Segundo este oficial da PM, falta mais prudência aos condutores. Nós percebemos durante as ações e operações e conversando com os motociclistas, que na maioria dos casos é a pressa, a falta de planejamento. Enquanto o motorista do carro gasta 20, 30 minutos em um deslocamento, quando ele está de moto, ele teria que gastar de 15 a 25. Eles mesmos alegam que tentam fazer em 5, 15 minutos. Esse carro foi atingido por uma motocicleta na saída do supermercado. Essa outra moto também bateu contra um carro. Os dois acidentes ocorreram em menos de 45 minutos na BR-418, a menos de 200 metros um dos outros. A MGC-418 em Teoflotone tem pelo menos 4 quilômetros considerados críticos pelas autoridades, por conta, em parte, de alguns motoristas ao conduzir os veículos. Ela tem pelo menos 15 interseções nesses 4 quilômetros, entre trocamentos e cruzamentos, E o único que tem um semáforo que funciona 24 horas por dia é este aqui, o do bairro Bela Vista. Mas nem assim ele evita os acidentes. No mesmo cruzamento, houve outras situações de risco. O motociclista faz uma conversão irregular. O motorista sai do bairro e vira à esquerda para a rodovia, o que não é permitido pela sinalização. Nesse mesmo trecho, houve uma batida entre uma moto e um carro. Uma pessoa teve ferimentos graves. Não pretendemos autuar, multar os motociclistas, mas aqueles casos em que for detectada a infração, Nós não teremos outra alternativa. É um local que passam crianças retornando de escolas, pessoas atravessando para realizarem compras, E nós precisamos protegê-las. Se alguns motociclistas não estão preocupados com a sua integridade e dos demais, Os órgãos públicos, inclusive a Polícia Militar Rodoviária, tem que fazer a parte e proteger a população. A Polícia Militar Rodoviária vai realizar ações de fiscalização nos próximos dias para reduzir o risco de acidentes na MGC 418. Então nós pedimos tanto aos motociclistas quanto aos motoristas dos demais veículos Que nos cruzamentos reduzam a velocidade e redobrem a atenção. Atenção, né? Cuidado com o veículo, manutenção em dia, obedecer as regras de circulação, Ficar atento às placas, estar em dia com a saúde, não se aventurar. Uma série de coisas que, a partir do comportamento de cada um de nós enquanto cidadãos, vai ajudar. Na hora de atravessar a rua, ter mais cuidado, olhar para os dois lados, Não deixar o idoso sair de casa sozinho, nem criança atravessar a rua sozinho. Não deixar o idoso sair de casa sozinho.